O que é o quadrinho 2018-2022? O que é o quadrinho 2018-2022? Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, gestão 2014-2018. A professora doutora Maria Amélia Novaes Schleicher, diretora associada do IMEC Unicamp, gestão 2016-2018. A professora doutor Ricardo Miranda Martins, diretor associado do IMEC, gestão 2018-2022. Convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares. Considerem-se em extensão da mesa diretora desta sessão solene, professora doutora Tereza Dibizambon Ativaz, coordenadora geral da Unicamp. Professora doutora Marisa Massumi Pepo, pró-reitora de desenvolvimento universitário. Professor doutor Munir Salomão Skaff, pró-reitor de pesquisa. Professora doutora Nancy Lopes Garcia, pró-reitora de pós-graduação. Com a palavra, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, e presidente desta sessão solene, professor doutor Marcelo Nobel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tenho a honra de convidar para ocupar seu lugar à mesa o professor doutor Paulo Regis Caron Rufino. Felicito ao mestre de cerimônias que dê continuidade e solenidade. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional brasileiro. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que seria melhor dizer que não há um diretor no Imec, mas uma equipe da diretoria. Finalmente, eu gostaria de agradecer aos demais diretores, muitos dos quais aqui presentes, e também à reitoria pelo apoio que eles deram ao Imec e pela forma com que trabalharam em prol da Unicamp. Como o diretor que deixa o cargo, e tomando por base o que aprendi nesses quatro anos, sinto-me também na obrigação de fazer algumas pequenas sugestões ao Paulo e Ricardo que assumem essa tarefa agora. Em primeiro lugar, ajam. O diretor pode ser acusado de tudo, menos de ser pusilânime. Vocês serão obrigados cotidianamente a tomar decisões, ainda que não estejam tão certos do como escolher. Pois façam-nos sem demonstrar tibieza, e tenham a humildade de admitir os erros e corrigi-los mais adiante, caso seja necessário. Em segundo lugar, ouçam. Adotem a transparência como princípio, já que nenhum assunto tratado pela diretoria deve ser considerado secreto. Tudo de relevante que passa por nossas mãos precisa ser informado e discutido. Ouçam muito, ouçam a todos, funcionários, professores e alunos. E dialoguem. As decisões mais perenes são aquelas construídas de forma refletida e negociada entre as partes interessadas, cabendo ao diretor apenas o papel de mediador. Para os assuntos mais relevantes, estabeleçam uma ponte com os diretores de outras unidades e corredoria. E essa troca de opiniões e de experiências não só nos permite aprender muito sobre a Unicamp, como a pensar de outra maneira e a respeitar pontos de vista muito diversos daqueles a que estamos acostumados no ENEG. Por outro lado, apesar de ouvirem tanto, não se preocupem tanto com o que é dito sobre vocês. Se as pessoas atendidas por uma decisão do diretor são circunstancialmente nossos defensores, os não atendidos serão nossos críticos. Desses, alguns preferirão agir nos corredores, em intrigas veladas ou ações dissimuladas para denegrí-los. E vocês terão que tratar a todos, mesmo os mais críticos, de forma equânime e impessoal. A um detrator é permitido exceder-se. Já o diretor deve ater-se à liturgia do cargo, respeitando todos os pontos de vista e tratando a todos de maneira imparcial. Paulo e Ricardo, apesar de ter mantido a porta da sala sempre aberta e de ter procurado ouvir a todos, posso afirmar-lhes que, paradoxalmente, o cargo de diretor é um dos mais solitários. Ninguém os acompanhará nas noites perdidas pensando nas decisões a serem tomadas na manhã seguinte. E ninguém os consolará no caso de essas decisões não se mostrarem acertadas com o tempo. Ao contrário do que se imagina, o cargo de diretor também é prosaico. Longe de ser detentor de poder e dinheiro, o diretor consome grande parte da sua energia e do seu tempo com atividades cotidianas cujo retorno não é visível. Quanto ao poder, só nós sabemos com que parcimônia devemos usá-lo. Se as obrigações são muitas e são individuais, o poder deve ser exercido em forma coletiva, estabelecendo-se um equilíbrio entre partes divergentes. Por sua vez, precisamos controlar os, hoje, parcos recursos financeiros de que dispõe o Instituto para que sejam empregados de forma equânime para beneficiar os departamentos, professores, servidores e alunos. Como uma última sugestão, imbuam-se da certeza de que vocês são os melhores diretor e diretor associado que poderíamos ter escolhido e que têm todas as características que o cargo requer. Seriedade, entusiasmo, competência e habilidade para resolver conflitos. Finalmente, lembre-se de que, sempre que precisarem, terão, como eu tive, muitas pessoas dispostas a ajudá-los. E se, por garantia, quiserem pôr os nomes dessas pessoas numa lista, reservem para mim a primeira fila, a primeira linha. Muito obrigado. Se vocês me permitirem quebrar o protocolo, um segundo, eu vou passar a palavra para a Amélia, diretora associada, que se despede. É claro que, depois do discurso do Chico, eu fico sem. Eu realmente só quero colocar algumas palavras para os funcionários e professores. Estou cumprimentando primeiro a mesa, a todos, a todos, a professora Tereza. E o que eu queria colocar foram duas partes na semana passada que eu escutei. Uma foi na nossa congregação, quando o professor Chico falou no expediente, ele falou, é, porque muita gente acha que é fácil dirigir o IMEC. E eu fiquei feliz, porque quando as coisas estão parecendo muito fáceis, é porque as coisas estão funcionando. Então, nesse momento, eu pensei, puxa, que bom que muita gente acha que é fácil. Porque, então, a gente está fazendo o nosso trabalho direito. E aí, eu continuei na congregação e fiquei com aquele pensamento. Saí da congregação, uma das funcionárias que está aqui, a Alda, ela me perguntou assim, professora, a senhora nunca achou que fosse ser diretora associada, né? A senhora nunca pensou nisso. Não, eu nunca tive essa vontade de ser diretora associada. Eu sempre pensei, alguns alunos até me chamam de produtivista, eu sempre pensei nos meus papers, nas minhas aulas, adoro dar aula na graduação. Então, eu sempre fui nessa linha. Mas, quando o Chico me convidou, eu pensei, não, eu tenho que fazer o melhor. E é difícil, sabe, gente, ser diretor associado ou ser diretor, porque a posição que você se encontra, o Chico descreveu bem no discurso dele, né? Você tem que aprender, e para mim foi muito difícil, aprender a não falar direto o que eu penso. Antes de falar, jogar para fora, eu digeri de tal forma que, quando eu colocasse, e não que eu não coloquei o que eu pensava, mas colocar de forma, sabe, correta, sem fazer nenhum estrago, desculpa a palavra, eu não fiz um discurso que nem o Chico, porque esse foi de improviso, mas aprender a falar com as pessoas, a ter a paciência e disputar. E, às vezes, a gente não tem. Quando nós estamos no cargo de professor, de funcionário, a nossa atitude, muitas das vezes, é só de criticar, né? Em vez de tentar ajudar. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim, tá? E isso me deixou bastante tranquila. Agora, eu gostaria de agradecer. Agradecer à reitoria, que sempre quando a gente precisou de ajuda, a gente levava a pastinha e ia lá. Agradecer à professora Tereza e à professora Marisa. Foram poucas, às vezes, mas a gente, quando ia lá, sempre tinha a ajuda necessária. Então, muito obrigada às duas, por nos receber e nos ajudar. Gostaria também de agradecer ao professor Chico. Não só pelo convite. O convite para ser diretora associada, a gente, muitas das vezes, né? Como ele falou, uma diretoria só, discutimos muito. Mas eu não gostaria de agradecer como diretora associada. Eu gostaria de agradecer como professora. O professor Chico, nessa gestão, fez muitas coisas que, às vezes, eu pensava que é impossível. E ele não tirava da mente dele. Foi até o último momento. E eu posso falar isso porque eu vivi isso. Eu observei esse tempo porque eu estava do lado dele. Muita gente não percebeu muitas das coisas que foram feitas. Mas, como professora, eu tenho que agradecer a ele. Por tudo. Pela visão. Por ser imparcial o tempo todo. Sabe? Muitas das vezes, a gente até meio que brigava a respeito disso. E eu agradeço isso. Porque as pessoas, às vezes, esquecem de ver. Agradeço também os nossos funcionários. A todos os funcionários. A gente passou hoje nas sessões, conversando. Mas agradeço o coração. Nós temos um quadro super enxuto. E, olha, eu, como professora, se eu não tivesse suporte de vocês, eu não seria nada. Se eu tivesse que fazer tudo o que vocês fazem, eu não teria tanta produção. Eu não atenderia tanto alunos e assim por diante. Então, o meu agradecimento sincero. Muita gente ficou, ficou até o final. Tinha gente que queria se aposentar. E eu agradeço a todos. Agradeço também a equipe da diretoria. Que fez o meu trabalho bem mais fácil. Esses quadros da diretoria realmente me ajudaram bastante. Então, eu tenho agradecimento. Agradeço ao Iorgue, meu marido, por ser paciente. Colaborativo. E também por sempre me fazer ver o outro lado da moeda. Porque é importante isso. Às vezes, a gente só tem a nossa visão. Se alguém aponta o outro lado, a gente pode realmente se reestruturar para poder tomar o melhor caminho. E desejo um bom trabalho para vocês. Se o Chico é o primeiro na lista, eu posso ser a segunda. Se a Silvia permitir. E que no final da gestão de vocês, na última congregação, ainda as pessoas estarem dizendo. Ah, dirigir o INMEC é fácil. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu sei que isso vai acontecer pela capacidade e a disposição de vocês. Obrigada. Neste momento, será feita a leitura do termo de compromisso e posse pelo coordenador da Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp, senhor Gilmar Dias da Silva. Boa tarde a todos. Termo de compromisso e posse que presta o professor doutor Paulo Regis Caron Cufino para exercer a função de diretor de unidade universitária do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2018, compareceu à sede da Universidade Estadual de Campinas, na cidade universitária Zefrino Vaz, em Barão Geraldo, Campinas. O professor doutor Paulo Regis Caron Cufino, que por portaria do coordenador de Recursos Humanos, de 1º de novembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado, sessão 2, de 6 de novembro de 2018, foi designado pelo magnífico reitor para exercer a função de diretor de unidade universitária do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica desta universidade, a partir de 13 de novembro de 2018, e que, ao firmar o presente termo nessa solidariedade, promete desempenhar bem e fielmente a referida função. E para constar, eu, Gilmar Dias da Silva, coordenador da Diretoria Geral de Recursos Humanos, lavrei o presente termo de compromisso e posse, que vai assinado pelo magnífico reitor, professor doutor Marcelo Nobel, pelo interessado e por mim. Cidade Universitária, 12 de novembro de 2018. Cidade Universitária, 12 de novembro de 2018. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Marcelo Nobel. No uso de atribuições legais que me foram conferidas, eu declaro o impulsado no cargo de diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica na Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Paulo Regis Caron Rufino, para o quadrinho 2018 a 2022. Parabéns, Paulo. Convidamos para o seu primeiro pronunciamento, como diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, professor doutor Paulo Regis Caron Rufino. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o magnífico reitor, o professor Marcelo Nobel, os pró-reitores, colegas da mesa e da mesa estendida também, diretores e mais autoridades. E quero agradecer a presença de todos, a casa cheia. O nosso IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, é composto, o próprio nome preconiza, são três departamentos sólidos e de importância vital em universidades de ponta, estatística, matemática e matemática aplicada. Eu quero dizer, antes de tudo, antes de começar a minha fala, não comecei ainda, a dizer que para mim vai ser um prazer, uma honra e um desafio assumir essa diretoria. E o que eu quero dizer é justamente para justificar isso. Por que uma honra e um desafio, não só para nós, mas é um desafio para todos, e talvez não só para essa gestão, mas colocar aqui questões que eu acho que talvez tenham que ser desenvolvidas por mais de uma gestão, mas vamos lá. Se no país, nas últimas décadas, a gente está assistindo um crescimento vertiginoso, exponencial da produção científica, o que a gente vê nas matemáticas e estatística é que a gente está vivendo um momento de ouro, mais do que as outras ciências. E eu digo com orgulho, o IMEC é uma das lideranças na América Latina nesse processo. Essa é a responsabilidade que o IMEC tem. No âmbito internacional, eu vou destacar aqui três fatos recentes, relevantes, que marcaram a reputação da matemática no país, que eu acho que coloca bem qual é o papel que a gente tem que assumir. O primeiro fato, que muitos já sabem, que é a famosa medalha Fields, é uma honraria concedida pela União Matemática Internacional, do IMU, da sigla em inglês, que pela periodicidade, reconhecimento e impacto corresponderia a um, entre aspas, prêmio Nobel da matemática, fecha aspas, que, como vocês sabem, é, infelizmente, lamentavelmente, inexistente. Pois bem, recentemente tivemos o primeiro latino-americano a receber uma condecoração científica nesse nível, o brasileiro Arthur Ávila. Isso coloca responsabilidade e orgulho para a comunidade matemática brasileira. E o mais importante, nas palavras do próprio Ávila, é que ele deve essa condecoração ao elevado nível que a comunidade brasileira de matemáticos o colocou. Isso foi... não são minhas essas palavras. Outros, entre aspas, nobéis, a matemática, também passaram pelo IMEC. Recentemente, um deles, o Martin Heier, que, aliás, veio mais de uma vez aqui, tem artigo escrito em colaboração com um aluno nosso da época. Depois, esse aluno veio a ser professor nosso. Mas, no meu entender, a vinda do professor Heier, quando ele esteve aqui, ele ainda não tinha ganhado o prêmio. que, no meu entender, isso ressalta o fato de que a aproximação se deu exclusivamente pela percepção antecipada de nossos pesquisadores, dos nossos pesquisadores aqui do IMEC, que nessa área, a área dele, do Martin Heier, ele representava uma liderança, apontava para uma classe de problemas cruciais para as próximas décadas. Quer dizer, você valorizar alguém, depois de ter recebido um prêmio, depois de ter... é muito fácil, mas qualquer um reconhece os méritos. Agora, a gente soube reconhecer antes o IMEC como um todo, os pesquisadores do IMEC. Bom, essas prestigiosas medalhas Fields são anunciadas nos famosos, hoje, clássicos e tradicionais, Congresso Internacional de Matemáticos, da sigla em inglês, ICM, organizados pela mesma instituição de matemáticos, União Internacional de Matemáticos. Não existe matemático na minha geração, na nossa, que não tenha se maravilhado, ouvido falar, fofocado e fuçado, quais são esses 23 problemas propostos pelo matemático famoso, um dos últimos universalistas que existiu, que foi David Hilbert. Ele tem uma apresentação no famoso Congresso Internacional, nesse ICM, esse mesmo Congresso de Prestígio, em 1900, em Paris, bem conhecido, justamente pela fama que obteve, quando ele propôs 23 problemas, ou 24, recentemente, dependendo da interpretação, e problemas de caráter universal, de lógica, geometria, análise, álgebra, era um matemático realmente que marcou a época, marcou a matemática, e esses 23 problemas que ele propôs marcou o desenvolvimento da matemática no século XX. São coisas, são propostas fortes que marcaram. Eu dou aqui, talvez, os mais comuns, que muita gente já deve ter ouvido falar, que, aliás, na enumeração que eu vi, corresponde ao primeiro, que é a hipótese do contínuo, que é de teoria dos números, e os lógicos aqui presentes podem, talvez, dizer melhor do que eu. O oitavo, hipótese de Riemann e conjectura de Goldbach, que tem impacto em teoria de números e criptografia, que marcaram, não preciso dizer, o desenvolvimento no século XX, inclusive, o que a gente vê hoje nesses telefones celulares, o que a gente chama de mais moderno, de maior tecnologia, está aqui criptografia, com ideias vindas de 120 anos atrás. Quer dizer, é uma situação que merece muito respeito, quando a gente fala desse tipo de ideia. Eu lembro que estamos falando de ideias, não estamos falando de fórmulas, matemática não é fórmula, estamos falando das ideias que estavam lá atrás e hoje teve esse impacto que está tendo hoje. Muito bem. Aqui vem, eu fiz essa narrativa do Congresso Internacional de Matemáticas para dizer que o segundo fato internacional que eu estou mencionando, marcante para a nossa matemática foi que, apesar de todos os problemas de infraestrutura do nosso país, foi uma honra para a comunidade matemática brasileira que, neste ano, 2018, em agosto, eu estava lá, esse Congresso cruzou o Equador, veio para o Hemisfério Sul, para onde? Para o Brasil. Então, é uma honra para nós receber um Congresso desse porte, com essa tradição, com a qualidade dos participantes e dos plenaristas que ele tem. Ainda sobre a União Matemática Internacional, que, aliás, o Brasil ocupa um lugar de destaque, ela classifica os países, os países que fazem matemática em cinco grupos, o grupo 1 dos mais simples até o grupo 5, que são os mais sofisticados com maior produção. Pois bem, o terceiro fato relevante internacional que coloca a nossa matemática também lá em cima é que, em janeiro desse ano, de 2018, o Brasil acabou de passar para o topo, que é o grupo 5, junto com outros 11 países. Quer dizer, nós estamos em termos de produção em quantidade e qualidade em matemática, nós estamos junto com esses 11 países, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e outros. Quer dizer, isso... Bom, eu estou juntando, então, esses três fatos, brasileiro recebendo a medalha Fields, Congresso Internacional de Matemáticos vindo para o Brasil, a ascensão do Brasil para o grupo 5, tudo isso representa o reconhecimento internacional da qualidade da pesquisa matemática feita no Brasil. Bom, daí, com isso, eu justifico uma honra para mim, poder dirigir o IMEC. Voltando para o IMEC, nossos três departamentos, que eu tenho que dizer com todas as letras, que tem índice de produtividade científica, carga didática e trabalhos de extensão, que são consideráveis em se tratando de exatos 103 professores, nós temos cinco programas de pós-graduação, sendo dois profissionais fazendo um trabalho excelente, de extensão e difusão de matemáticas para professores da rede pública ou professores sem mestrado. E três programas estrito senso, com nota 5, 6 e 7. A nota 5 vem de um programa que é relativamente novo, foi criado há poucos anos e tem perspectiva de crescimento em breve. Para quem gosta de numerologia, que é isso bastante relativo, mas de qualquer maneira aqui cabe bem, em 2017, no ano passado, nós tivemos 55 mestrados defendidos. Nós tivemos 44 teses de doutorado defendidas. Quando eu fui coordenador-geral da pós-graduação do IMEC, perto de oito anos atrás, nós éramos o maior centro de formação de doutores em matemática e estatística do país. De lá para cá, naquela época, a gente tinha perto de 24, 23, 24 teses de doutorado defendidas anualmente. Quer dizer, praticamente de lá para cá, nós dobramos nossa produtividade em termos de formação de recursos humanos. E ainda, para quem gosta de numerologia, ainda mais no sentido relativo, ainda, em relação à quantidade de artigos publicados, no ano passado, foram 268. Repito, tudo isso é muito relativo, mas não tem como ter programas com essas notas, 5, 6 e 7, se muitos desses 268 artigos não estão nas melhores revistas internacionais com as melhores reputações. eu quero lembrar aqui, eu mencionei que eu fui coordenador da pós-graduação, eu me lembro com muito orgulho, a professora Tereza, outros professores acompanharam, talvez não, eu acho que não tenha passado, não passou despercebido para muitos. Quando terminou meu mandato como coordenador geral, quer dizer, coordenador dos três programas, representante dos três programas juntos, quando terminou meu mandato, os quatro programas que nós tínhamos na época, todos eles subiram uma nota na CAPES. Eu não quero dizer que fui eu que fui o responsável, não fui eu, mas foi um trabalho em equipe, eu simplesmente, eu acho que não atrapalhei muito, não quis atrapalhar, ao contrário, o que eu podia fazer para ajudar e é o que eu gostaria de continuar fazendo daqui para frente. Todos subiram, a menos da matemática que na época já tinha nota 7. Bom, não preciso dizer que durante a nossa gestão futura nós gostaríamos de dar suporte para mais um impulso científico nos três departamentos. Científico não só no sentido de pós-graduação, mas no sentido de produção de ciência, de produção de matemática, de estatística, matemática aplicada e tudo o que nos compete. Eu vejo e compartilho essa opinião com muitos dos nossos colegas que nós temos ainda muito espaço para crescer. Crescer a autoestima científica e nos colocarmos individual e coletivamente numa atitude de mais agressividade científica. A gente tem que se empoderar mais e a gente consegue fazer mais e muito mais. Aqui vem a... Eu acho que aqui também não é só para ficar passando a mão na cabeça com elogios, etc., mas eu acho que vem momentos de reflexão e talvez um pouco de autocrítica também. quando se diz internacionalização, eu vou dizer que internacionalização por si só não basta. A gente quer uma internacionalização com qualidade. E mais do que isso, o que eu quero dizer é que nós fazemos nosso trabalho com excelência. Se nossos problemas e projetos também forem relevantes para outros povos e outros países, ótimo, unimos força e uma colaboração natural surge. Eu quero... Na matemática isso é mais... naturalmente aparece as colaborações, mas eu quero só lembrar que existem outras áreas. Apareceu hoje na primeira página a primeira notícia da agência da FAPESP de hoje, 12 de novembro, é, aspas, biodiversidade e estratégia para o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E a gente começa a pensar em biodiversidade da Amazônia. Fazer uma internacionalização em que direção? Até que limite? A gente quer compartilhar isso com o governo norte-americano? A gente quer compartilhar a biodiversidade da Amazônia com governos chinês ou alemães? Pesquisadores da Baia com todo respeito? Então, eu acho que internacionalização é uma palavra que tem que ser dita com algum sobrenome. Em que direção? Em que... em termos de qualidade? Em termos de... de interesse da nossa parte? Outra coisa também que tem precursores no Brasil e... precursores no Brasil de pessoas que estão para ensinar e não para aprender no estrangeiro é... precursores da saúde pública. Está aqui presente na plateia o... a filha do professor que introduziu saúde pública como assunto de pesquisa, como assunto... levantou a saúde pública do país de interesse público que foi o professor Petreira de Freitas. Então, saúde pública, saúde... é... 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 Interessa? A gente está fazendo internacionalização de questões de malária, etc., que não está... Alguma sim, mas o que eu quero colocar é talvez até onde vai. Quebrar patente de medicamentos de AIDS interessa internacionalizar para quem que interessaria ou onde que vai. Quer dizer, até onde vai isso? Modelo matemático para o petróleo, que aqui a gente tem tanta gente que faz isso. Até onde interessa a gente internacionalizar isso e dar nossas soluções entregar as nossas soluções para Noruega ou para... enfim, tem gente nessa sala que tem mais mais capacidade que eu para dizer sobre isso. Doença de Chagas é outro é outro exemplo de de ciência brasileira. feita aqui que a gente exporta e que não é simplesmente internacionalizando que... Eu diria determinadas áreas da matemática a mesma coisa. Aqui a gente está mais para ensinar do que para aprender. Eu estou dizendo de alguns pontos isolados, não é a maioria. Simplesmente eu digo isso para que a gente melhore nossa autoestima científica e que a gente seja cada vez mais agressivo cientificamente. comparado com outras áreas de excelência agora falando do IMEC voltando para o IMEC comparado com outras áreas excelentes da Unicamp os nossos entre aspas laboratórios ou são laboratórios de verdade são baratíssimos pelo impacto que eles geram. O que a gente precisa são de cérebros lápis papel dados informação para as estatísticas precisamos de computadores para fazer para quem tem mais talento com simulação com análise numérica etc. Esses são todos equipamentos baratíssimos comparado por exemplo com 1,8 bilhões do projeto Sirius que está aqui do lado do nosso acelerador de elétrons o síncrotron eu não acho que não deve ter dinheiro para o síncrotron muito pelo contrário é um orgulho a gente ver isso mas é que eu só quero dizer que para custo-benefício puxando a brasa para a nossa sardinha custo-benefício para fazer a universidade brilhar com prêmios internacionais prestígio etc. as ciências matemáticas no sentido amplo e estatística estão financeiramente muito mais baratas bom ensino de graduação eu não preciso dizer para essa plateia o impacto positivo o reflexo e o impulso que a pesquisa feita no IMEC tem no ensino de graduação isso é marcante faz uma enorme diferença todo mundo aqui sabe e eu quero dizer que o IMEC tem uma liderança nesse aspecto também em termos de ensino de graduação nós temos mais de 15 mil matrículas por ano qualquer conta que você quiser fazer dividir isso por número de alunos em ciências exatas dividir isso por sete disciplinas que são feitas por cada semestre etc. qualquer conta que você quiser dá um volume gigantesco e a gente faz e a gente faz e modéstia a parte eu acho que a gente vem fazendo relativamente bem mas nós temos também espaço para melhorar e para crescer em ensino também temos várias boas ideias aparecendo aqui com vários professores e eu aqui vem de novo uma outra uma outra crítica crítica positiva para o futuro bons engenheiros na verdade todos os profissionais exatas precisam de bons cursos de matemática sem a visão utilitarista da matemática como eu disse não é ensinar fórmulas mas é ensinar a pensar ensinar ideias e de novo aqui eu acho que temos que ter uma atitude mais agressiva para melhorar ainda mais a qualidade do nosso ensino na Unicamp em muitas escolas europeias e eu dou o nome Ecole Polytechnique em Paris é uma delas os alunos de engenharia estudam análise funcional uma disciplina que no Brasil é tipicamente ministrada no doutorado da matemática eu acho que a gente está sendo um pouco nós estamos nos acovardando um pouco na hora de ensinar matemática para os nossos alunos eu não estou dizendo que tem que ser mais difícil não é quantidade mas é qualidade no ITA outro exemplo aliás onde eu me graduei os alunos tem o dobro da carga horária de matemática que tem na Unicamp então eu acho que eu acho que a gente precisa repensar isso não é promessa de gestão é simplesmente uma questão de que a gente pode levantar e pode começar a discutir essas coisas o que a gente quer efetivamente é manter a liderança acadêmica da Unicamp e a gente tem que estar preparado para estar se reformando para estar se remodelando para manter essa liderança então eu deixo colocados esses pontos bom voltando então voltei para o IMEC do ensino voltar agora para essa cerimônia nesse momento de transição de diretoria eu quero agradecer e muito o Chico a Amélia o Carlile que não está presente aliás o Carlile não está presente se justificou ele é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional aliás como eu não disse vários membros vários professores do IMEC tem destaque tem destaque em associações nacionais e internacionais membros da Academia Brasileira de Ciências que estão presentes inclusive ex-presidente da Associação Brasileira de Estatística a vice-presidente da SBM que está aqui presente que aliás é a nossa pró-reitora de pós-graduação a Nancy que é do IMEC então nós temos vários também não vou enumerar a quantidade de projetos de bolsistas em produtividade que aliás a matemática está sendo subrepresentada em termos de quantidade de bolsa isso é reconhecido pelo próprio CNPq mas enfim voltando quero agradecer então o Chico a Amélia pelo zelo cuidado institucional quem acompanhou de perto sabe da qualidade e da seriedade com que eles conduziram o trabalho eu quero agradecer os conselhos o discurso que o Chico fez que é marcante deu para perceber pelo discurso que ele fez a seriedade com que ele conduziu esse instituto e em vários aspectos vai ser difícil de se tratar melhor do que ele se eu conseguir fazer igual eu já vou ficar bastante contente e a gente tem é um exemplo a ser seguido eu quero isso emendando aqui nas minhas palavras finais é a qualidade da administração anterior é um dos três pontos fortes dessa diretoria o legado das administrações anteriores e em particular o legado da administração do Chico e da Amélia eu sou testemunha ontem ao meio dia quase uma hora da tarde eles mandaram um e-mail dando uma descrição detalhada de entre 15 e 20 salas eu não contei do IMEC que eles estão deixando salas para seminários reuniões debates etc salas de defesa de tese que eles estão deixando absolutamente muito bem organizadas outro exemplo hoje de manhã eles passando de setor em setor agradecendo aos funcionários é de uma firmeza de uma elegância que é eu vou ter muito o que aprender com eles esse é o primeiro ponto forte da diretoria da próxima diretoria o segundo ponto forte é a qualidade da comunidade e dessa potência que é o próprio IMEC representadas pelos professores funcionários e alunos o terceiro ponto forte da próxima diretoria é o nosso diretor associado professor Ricardo Miranda Martins que eu quero agradecer por ter aceito ter aceitado meu convite é um matemático forte trabalhador agregador e cheio de boas ideias em várias áreas se tratando para os meus chefes os futuros chefes eu nunca nunca escondi de ninguém eu tenho uma grande admiração pela atual reitoria vai ser um prazer compartilhar parte do trabalho com eles esperamos poder contar com ela com a reitoria da mesma maneira que nos colocamos à disposição para o que estiver ao nosso alcance principalmente nesse momento de crise e de mudanças paradigmáticas acadêmicas que estão para aparecer eu acho que o professor Marcelo tem muito mais para dizer a respeito disso bom eu só eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa crise da universidade com ela ainda mais crescida e enriquecida ainda antes de terminar quero agradecer aos funcionários pela organização a preparação desse cerimonial agradecer também a confiança da comunidade representada pelos 70 80% dos votos na consulta para essa diretoria eu espero fazer jus minimamente fazer jus a essa confiança que vocês estão colocando em mim eu agradeço eu quero terminar com uma frase famosa eu mencionei o matemático David Hilbert e e num momento histórico de muita dificuldade ele ele tem cunhado uma frase dele que eu acho que vem que vem a calhar e eu adapto aqui na nossa realidade a frase dele em alemão é curtíssima wir müssen wissen wir werden wissen nós precisamos saber e nós iremos saber eu readapto aqui para o IMEC e para a Unicamp em geral nós precisamos crescer ainda mais e nós vamos crescer ainda mais obrigado pela atenção e portada a todos eu gostaria de quebrar o protocolo e deixar e passar a palavra para o professor Ricardo Miranda para ele falar algumas notas eu já fui avisado que esse protocolo podia ser quebrado então já trouxe uma minha cópia bom queria cumprimentar o professor o professor Marcelo Nobre o Magnificador da Unicamp professora Tereza professora Marisa demais pro-reitores eu não vou me alongar muito quero de novo agradecer e parabenizar o Chico a Amélia e o Carlile pelo excelente trabalho que fizeram nos últimos 4 anos em direção do IMEC eu venho da coordenação de graduação então tive algum contato mais próximo com eles então sei a dedicação e a qualidade do trabalho que eles fizeram e acho que vocês vão se arrepender de ter se disponibilizado a ser em primeira e segunda lista de consultados então certamente serão eu queria basicamente reforçar as palavras do Rufino dizer que serão 4 anos bem desafiadores à frente do IMEC é um contexto político social no país complicado para a universidade pública mas eu percebo que a Unicamp tem se colocado à frente desse trabalho de convencimento da necessidade de uma universidade pública e gratuita é convencimento mesmo eu sou o Marcelo que entende bastante isso e outros reitores de universidades federais e universidades estaduais paulistas também até hoje sou coordenador de graduação da matemática então dessas 15 mil matrículas umas 11 mil estão em minha responsabilidade eu tenho a ilusão de que cuidar desses 11 mil alunos de alguma forma capacita para cuidar do IMEC eu já tenho um pouco de desconfiança que isso não é tão verdadeiro mas não tem como já aceitei o fato é que eu e o professor Paulo Fino temos algumas ideias de como aumentar essa boa visibilidade tanto nacional e internacional que o IMEC tem e alguns projetos para manter o IMEC nessa posição de destaque que o IMEC já ocupa no Brasil e na América Latina é um destaque em formação de lideranças acadêmicas o IMEC é muito forte em formação de recursos humanos e nós vemos nossos ex-alunos de doutorado assumindo posições de destaque na matemática nacional assumindo posições nos conselhos da CAPES da FAPESP vemos nossos ex-alunos assumindo posições de liderança dentro de universidades na administração superior de várias universidades acho que eles são bem treinados para isso aqui também e também projetos para manter a alta qualidade do ensino e da pesquisa que é desenvolvido no IMEC não queria falar muito é só isso obrigado pela confiança ao Paulo e obrigado a palavra a palavra magnífico reitor da UMICAMP professor doutor Marcelo Novo obrigado é uma alegria estar aqui hoje nessa tarde na posse do Paulo do Ricardo queria naturalmente cumprimentar agradecer pela pela possibilidade de estar aqui e assumir aqui a direção do instituto não enquanto o Chico e a Amélia falavam falavam assim não fala demais que eles ainda estão a tempo de né então mas agora a gente já assinou o papel tudo certo então é é isso né então agradecer realmente pela possibilidade de estar aqui e claro que também parabenizar ao Chico a Amélia pelo trabalho que fizeram todos os momentos né não foram quatro anos muito simples todos aqui basta lembrar um pouquinho tivemos aqui várias dificuldades vários problemas que tiveram que ser enfrentados tanto do ponto de vista da conjuntura da universidade disputas questões internas uma série de de questões e aliás não sei se vocês prestaram atenção mas eu tenho hoje a noite ainda né ainda como diretor ainda tem uma tem coisas ainda que podem acontecer aqui é sempre essa essa dificuldade né que sempre alguma coisa pode acontecer no último minuto eu tava fazendo essa brincadeira outro dia na posse da da Vanessa lá no cutuca na noite que eu falei isso inundou lá o cutuca foi assim o negócio impressionante teve aquela chuva inundou uma sala tiveram que fazer então não tô querendo deixar então parabéns aí por todo o trabalho por toda por toda tudo que fizeram então realmente sabemos que o IMEC esteve em excelentes mãos e continuará em excelentes mãos eu vou aproveitar o momento também naturalmente junto a uma sala assim a gente tem que aproveitar e falar algumas coisas eu tava quando eu entrei aqui me chamou atenção um detalhe não sei se mais alguém prestou atenção mas puseram ali a senha da internet concluir 2018 eu diria pro o Ordofo tá aqui né pro bem da internet melhor ter senhas mais longas eu faria concluir 2018 pelo amor de Deus então essa seria a sugestão então aqui a gente vai vivendo e mudando a situação e a gente acaba tendo e refletindo uma série de questões históricas que se colocam uma crise do país eu acho que a gente superou após um ano pouco mais de um ano e meio de gestão estamos quase superando o primeiro desafio que enfrentamos que foi a questão financeira mesmo então chegamos aqui na gestão com 117% de comprometimento do que a gente recebia 117% ou seja 17% a mais do que recebíamos do Estado a Unicamp gastava e o que levou a um consumo exagerado das nossas reservas a gente fez um esforço todos sabem das consequências desse esforço do ponto de vista político e do ponto de vista da dificuldade de administrar isso no dia a dia mas esperamos que até o fim deste ano a gente tenha equilibrado as contas chegar pelo menos no equilíbrio financeiro de receber gastar exatamente aquilo que a gente recebe o que não é uma tarefa trivial de se fazer vocês veem aí mesmo no momento ainda de crise é conseguir reduzir algo na faixa de 17 20% do gasto não é fácil cortar custos na universidade principalmente porque a gente não demite não muda horário e mais do que isso as pessoas que ficam ou se aposentam continuam na folha de pagamento então é quase que você for pensar e dizer do ponto de vista prático para qualquer pessoa a equação não fecha é quase impossível mas nós fizemos um esforço realmente muito importante no sentido de equilibrar as contas o problema é que as crises por sorte vem uma e depois outra pelo menos até agora vem acontecendo isso acabamos de vir de uma reunião onde tivemos constituímos um grupo de trabalho de crise e a crise vem agora na ameaça das aposentadorias temos uma situação no país onde está evidente claro que vai haver uma mudança nas regras da aposentadoria e nessa nessa brasa que já estava bastante acesa veio um tribunal de justiça e jogou gasolina em cima que foi uma decisão que aconteceu com um grupo específico de funcionários deixando todo mundo em pânico então nós estamos aí numa situação bastante delicada e complicada de um número imenso de aposentadorias que agora a gente vai ter que lidar ainda numa situação bastante complicada não é novidade para ninguém ou seja não é uma novidade que tem aposentadorias agora o problema é que a quantidade dessas aposentadorias acabou crescendo com essas ameaças que estamos tendo aí e que se juntam a um histórico da própria universidade é por mera coincidência que está tudo acontecendo agora justamente aí talvez 25 30 anos depois de um boom aí de crescimento da universidade que ocorreu justamente aí nos anos 85 86 meados dos anos 80 né eu digo justamente porque o ano que eu entrei aqui na Unicamp em 86 então vejam essa situação bastante delicada que se coloca e nós também mais uma vez teremos que enfrentar sem contar outras situações que eu não vou aqui entrar em detalhes mas que certamente teremos que vivenciar aqui no âmbito da universidade próximo ano será um ano bastante complicado não há não sem entrar aqui em grandes detalhes e sem querer como já disse o Paulo já assinou o papel todo mundo viu sem querer assustar ninguém mas houve uma polarização muito forte aqui agora nas eleições provavelmente teremos reflexo dessa polarização já no dia a dia da universidade e muito mais numa situação em que a gente não tem conseguido dar os aumentos que seguem a inflação greves que se pronunciam mas em um cenário de bastante polarização política digamos assim então a situação se anuncia infelizmente bastante complicada do ponto de vista indo para o lado bom naturalmente sabemos aqui na administração a força que tem a Unicamp todas as palavras que foram ditas valem aqui também para o caso da reitoria então a Amélia colocou algumas ideias e acho interessante dizer a primeira coisa que tem que aprender mesmo é isso se eu tivesse que ligar para alguma coisa que dizem já fizeram enterro público meu ali então se você começa a ligar demais começa a ficar maluco a única diferença é que nunca ninguém me disse que achava que é fácil dirigir a Unicamp então eu não sei então acho que devido a sua analogia eu acho que então temos que realmente ainda melhorar bastante porque nunca ninguém me falou olha deve ser fácil bom sobre a qualidade naturalmente aqui do Imec é incontestável a qualidade científica a qualidade das pesquisas que são realizadas e há muitos assuntos que o Paulo tocou aqui que a gente poderia debater eu posso dizer aqui que a gente certamente concorda com todos mas temos que também lembrar algumas coisas que precisam ser colocadas eu acho que é um momento importante para a gente colocar essa qualidade esse topo esse realmente fantástico nível que a pesquisa em matemática e estatística atingiu no Brasil infelizmente infelizmente não está conseguindo ser ainda passada para a educação fundamental o ensino fundamental nós vivemos aqui um desastre se refere ao ensino de ciências e matemática no nosso país é um verdadeiro dilema que a gente vive e aí vocês conhecem os resultados do PISA por exemplo outros resultados e se a gente não fizer algo e aqui em particular é o papel da nossa universidade pública é realmente colaborar na formação de professores na melhoria do ensino público porque se não fizermos isso estamos colocando em risco não só nos países mas também não teremos futuras gerações de excelentes matemáticos e estatísticas simplesmente não teremos não preciso dizer mais nada vocês lembrem que apenas 0,8% 0,8% dos alunos que estaram no PISA conseguiram ter notas 5 e 6 que são as maiores notas que são segundo a OCDE que são necessárias para você ter um nível universitário se você faz a conta com uma regra de 3 simples isso dá em torno de 250 mil pessoas no país então não adianta ter um milhão de vagas no Brasil um milhão e meio de vagas de engenharia o que for quando não teremos alunos suficientes para passar em cálculo 1 isso é o que a gente vê aqui com os alunos do PROFIS os alunos que estão ingressando então o dilema que a gente vive é brutal então um olhar eu sei que aqui o IMEC está fazendo tem o mestrado profissional ali junto com a Sociedade Brasileira de Matemática a gente tem feito muitas atividades temos atividades de extensão como a Olimpíada Brasileira aqui de Matemática que tem uma específica aqui do IMEC e tem colaborado em diversas ações e realmente a gente precisa ter esse olhar no que se refere a qualidade da educação do nosso país porque certamente senão a gente não tem futuro com relação ao teu exemplo também achei muito interessante mas eu a minha sugestão eu sempre faço esse mesmo exemplo a minha sugestão em vez de comparar com 1,8 bilhões que custou o Sirius eu comparo com os 2 bilhões que custou 2 bilhões que custou o Mané Garrincha o estádio de futebol ou coisa parecida eu acho que aqui podemos então pensar o que realmente tem prioridade meu filho eu não consegui convencê-lo a ser bugrino como gostaria ele é corintiano aí a gente passou outro dia ali no Sirius e ele falou eu contei quanto custou ele falou é a mesma coisa que o Itaquerão então é assim é realmente são esses exemplos acho que a gente deve dar e deve falar que realmente a ciência precisa mais apoio mas certamente a gente tem que ter um olhar especial para a questão da educação que sem essa é uma educação pública de qualidade que sem essa a gente não construirá um futuro adequado para os nossos jovens é isso então desejo a todos aqui uma excelente tarde parabéns aqui ao ao Paulo e Ricardo naturalmente deixar sempre a administração a reitoria à disposição para ajudar e novamente agora bom descanso a partir de amanhã né para a Mélia e para o Chico obrigado gente teremos agora algumas homenagens a comunidade do Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica realiza nesse momento uma homenagem às duas diretorias aqui representadas a que hoje se encerra como agradecimento pelo belo trabalho desempenhado e a que hoje se inicia como forma de boas-vindas e boa sorte convidamos a professora doutora Sandra Santos para homenagear o professor doutor Francisco de Assis Magalhães Gomes convidamos o professor doutor Lúcio Tunis dos Santos para homenagear a professora doutora Maria Amélia Novaes hoje já disse que agora tem que trabalhar mais obrigado convidamos o professor doutor Pedro José Catuonho para homenagear o professor doutor Paulo Regis Caronbo Fim convidamos o professor doutor Lino Anderson da Silva Grama para homenagear o professor doutor Ricardo Miranda Martins E agora também em homenagem a estas duas gestões acompanharemos uma apresentação musical com o violinista Alfredo Manuel de Vezende Silva 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 Vezende Silva de 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 Vezende Silva